Oi gente, começando mais um vídeo aqui pra vocês Já deixa um joinha nesse vídeo e se inscreve no canal Bom, o vídeo de hoje é um bate-papo sobre o primeiro trimestre Eu sei que eu já fiz o diário, eu fiz dois vídeos só do primeiro trimestre Que foram em versões de vlog, né? Eu fui mostrando o que foi acontecendo, eu fui compartilhando tudo com vocês Cada vídeo tem praticamente uma hora, então tem duas horas aí só do primeiro trimestre Eu acho que foi a forma que eu encontrei de mostrar pra vocês o que tava acontecendo Compartilhar esse momento com vocês sem ser só falando, né? Mostrando mesmo, do jeito que eu gosto de fazer sempre os conteúdos aqui, meio que vlog Mas eu senti que faltou um pouco de bate-papo e nem é todo mundo que vai acompanhar os dois vídeos de uma hora Então eu decidi fazer um extra, porque eu acho que o primeiro trimestre, como acontece tudo meio que nas escondidas Até a revelação, acontece muita coisa que a gente depois vai percebendo, sabe? Então agora já passou o primeiro trimestre, né? Eu tô gravando esse vídeo, eu estou de 14 semanas Já tô no segundo trimestre Mas aí eu queria falar resumidamente, assim, um pouquinho dos assuntos Das coisas que eu vivi e senti nesse primeiro trimestre E depois o Leandro vai vir aqui também Pra dar a visão dele de como foi esse primeiro trimestre Pra ele, né? Comigo, o que ele percebeu, né? Tipo, além dessas coisas que eu vou falar pra vocês Então o primeiro ponto do primeiro trimestre Que eu acho super importante falar É que eu, eu, não passei mal Não tive enjoo, não vomitei nem uma vezinha E assim, eu sei que é muito diferente pra cada um Cada pessoa vai passar por esse momento da gravidez de um jeito E às vezes a mesma pessoa vai ter isso numa gravidez Na segunda vai ser diferente Não tem como saber, é uma coisa muito do corpo de cada um Mas a gente escuta muito, 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 muito Sobre as pessoas passando muito mal no primeiro trimestre Vomitando horrores e não sei o que E eu tinha só essa visão da gravidez Pra mim a gravidez era isso, ponto e acabou E pra mim não foi, sabe? Então existe os dois lados Eu acho que, lógico, não dá pra saber como vai ser com você Só vivendo pra saber Mas existe os dois lados Então pra mim, graças a Deus Foi super tranquilo nesse sentido Eu não tive um enjoo Eu não passei mal nem uma vez Acabou o primeiro trimestre Então provavelmente não vai ter também nada disso daqui pra frente Claro que pode acontecer Mas é muito mais difícil, normal é mais no primeiro trimestre Ah, se eu for ter um segundo filho, vai ser igual? Não faço ideia Pode ser que sim, pode ser que não Pode ser totalmente diferente Então não tem como saber mesmo É muito de cada um Mas pra mim foi super tranquilo em relação a isso E eu sou uma pessoa que morro de medo de passar mal, gente Quando eu passo mal, assim, de bebida Ou intoxicação alimentar, quando já aconteceu na vida Eu choro mais do que eu realmente passo mal Eu fico desesperada, eu não quero vomitar Eu entro em pânico, eu não sei É uma coisa que eu não gosto mesmo Então eu fiquei muito, muito aliviada Que não rolou, entendeu? Mas é isso aí Aí assim, de modo geral, foi super tranquilo Mas eu tive algumas coisinhas Então eu tive um sono muito forte desde o começo Antes mesmo de eu descobrir que tava grávida Eu já tava tendo uns sonos bem pesados, assim Bem, bem fortes De ter que voltar do treino e ter que dar uma cochilada De ter que dormir depois do almoço Só que eu ficava naquelas, né? Antes de saber que tava grávida Poderia ser simplesmente aquela preguicinha mesmo Mas não, era tipo um sono pesado mesmo E depois de descobrir a gravidez Foi aumentando esse sono, assim Eu tinha que encostar e dormir E eu ficava muito cansada Às vezes de tarde, durante o dia Às vezes da noite Eu sou uma pessoa muito noturna De ficar acordada pelo menos até meia-noite Eu tô ali assistindo séries, fazendo coisa Janto tarde Mas eu não conseguia Dava tipo 8, 9 da noite Eu já tava podre Eu já tava cansada Começava a ficar irritada de estar cansada Então a minha energia caiu muito Nesse primeiro trimestre E foi acabando o primeiro trimestre E eu fui melhorando, assim Mais pro finalzinho Eu já não dormia mais de tarde Não precisava mais dos cochilinhos Só ia dormir mais cedo Então eu fui tipo melhorando E agora nesse segundo trimestre Eu já sinto que a energia tá Não 100%, mas bem melhor do que antes Mas eu senti muito cansaço e sono E às vezes eu ficava irritada de estar cansada, sabe? Tipo, até cheguei a chorar Algumas vezes que eu mostrei lá no diário De estar cansada De estar muito cansada É um cansaço pesado, assim O que é muito engraçado Eu sou uma pessoa que gosta muito de doce Sempre gostei Sou aquela pessoa que come uma panela de brigadeiro sozinha Mas desde o comecinho da gravidez Eu não conseguia olhar pro doce Eu queria só comer salgado Coisas salgadas E eu não conseguia nem olhar pro doce, sabe? Tipo, alguém me oferecia uma coisa doce E eu ficava tipo Não quero Não é que eu não queria comer pouquinho Eu não queria nem ver E isso é muito louco Porque eu não sou assim Então a Páscoa Eu não queria comer chocolate Tipo, foi muito, muito doido Assim Agora tá melhorando Eu já voltei a comer doce Mas não é aquela coisa tipo Uhul, doce, sabe? Tipo, quero, quero Eu como um pedacinho Hoje mesmo Eu fui comer uma fatia de bolo Eu não consegui comer metade da fatia Tipo, não quero mais Isso é muito louco Porque eu amo doce Mas eu tô nessa E não é de ficar enjoada Não é de enjoo de passar mal Mas é um Eu quero, sabe? E eu fui muito mais De comer salgado Coisas salgadas Eu queria coisas salgadas Tipo, ai, tô com fome Alguém fala Ai, tem uma fatiazinha de sal De bolo de fumar Não Fica lá, não Quero salgado Eu quero misto quente Sei lá Outra coisa que eu senti Já melhorou Mas, às vezes ainda rola um pouco Mas rolou mais no primeiro trimestre Não desde o comecinho Mas na metade Eu comecei a ter Falta de fôlego Não falta de ar Assim Eu ficava sem fôlego Então, subi um lancezinho de escada Ofegante Nos meus treinos Eu ficava ofegante Ligação Eu recebi ligação de alguém Tô falando, né? Ofegante Eu gravando esse vídeo Eu já estaria ofegante Eu tô tranquila Então eu ficava, tipo, bem ofegante Assim Agora melhorou Mas eu senti isso No começo, assim Um tempo atrás Eu tava com algumas coisas rolando Assim, de diferente De a minha respiração Não sei Eu fiquei muito emotiva Vocês viram aí nos dois diários Que eu compartilhei com vocês Nesse primeiro trimestre Momentos de choro profundo, assim Eu não sou uma pessoa chorona Eu não sou uma pessoa super emotiva Eu choro, sim Assistindo alguns filmes Mas o filme tem que me tocar muito Pra eu chorar Ou alguma coisa Tipo, eu tenho que estar numa TPM Pra eu, tipo, me estressar e chorar Eu não sou uma pessoa de super chorar com facilidade E eu chorava Ainda estou Ainda tô Ainda não tá 100% resolvido isso, não Eu ainda tô bem chorona Mas eu acho que no comecinho Eu tava mais, assim E por tudo, tá? Por motivos sérios E por motivos bestas, assim Então, tipo, ah, o Leandro não tava em casa Tipo, uma sexta-feira Já era, tipo, sete horas da noite Morro, onde você tá? Tô trabalhando, tal, tudo o que Aí, uai, sexta-feira Eu tô sozinha Aí eu já começava a chorar De soluçar, assim Sabe? Muito louco Então eu tive várias crises Eu chorei porque eu tava cansada Chorei porque eu pedi pizza de um sabor E o Leandro falou porque eu não pedi de outra E, assim, na hora eu percebia Que, tipo, era besta o assunto Mas não tinha como controlar Era um choro Que vem... Parecia que vinha da alma, assim Parecia que eu tava chorando Porque eu não chorei em anos E era aquele choro de soluçar O dia que eu cheguei É ficar com o olho inchado De tanto chorar Muito louco isso Esse rolê de... De sensibilidade Como mudou No começo eu só tava chorona Mais pro final do primeiro trimestre E agora, no segundo trimestre, né? Agora tá no comecinho do segundo Mas nesse período Eu sinto que eu tô mais irritada Do que chorona Então, às vezes, alguém vem me falar uma coisa Antes eu chorava Tipo, isso aqui, isso aqui Ficava chateada Agora, em vez de ficar chateada Eu fico irritada Eu fico estressada E eu tô me irritando com coisa besta Com pouca coisa Com coisa que antes você falaria Tipo assim, ah, tá Tipo, pra lá E não Eu tô ficando super irritada Parece que eu tô de TPM Quando eu tô de TPM Você se irrita com qualquer coisa Você arranja um motivo pra se irritar Eu parece que eu tô assim Então, eu tô me irritando Com muita facilidade E eu, aí tem hora que eu falo Nossa, me irritei Tipo, eu percebo assim, sabe? Mas, enfim, né? Faz parte No começo Eu senti o peito super sensível Ele ficou umas semaninhas assim Bem sensível Bem inchado Como se fosse uma TPM, né? Antes de menstruar Ele também fica assim Mas ficou por bastante tempo Depois passou Hoje em dia tá normal Antes eu não conseguia encostar Assim, doía Tipo, agora não Tá normal Mas eu sinto que ele já Deu uma crescida Tá crescendo Tá crescendo E tá escurecendo O bico, né? Que escurece mesmo Outra coisa que mudou muito Eu tive muita sede Tô até agora com a boca seca, ó Tenho muita sede E eu tenho muita vontade De fazer xixi Mesmo no dia que eu não Tomo muita água Esqueço e tal Eu faço muito xixi Ao longo do dia E à noite Eu comecei a fazer xixi De madrugada Coisa que eu nunca fiz Normalmente eu acordo Na hora de manhã Que eu levanto já desesperada Pra fazer xixi Mas eu tenho acordado De madrugada Às vezes duas Três vezes Pra fazer xixi Aí Ah, não bebe água Depois de tal horário Eu até tento Mas eu sinto muita sede Eu não consigo E antes eu bebia muita água À noite E não acordava de madrugada Então tem uma noite Outra que eu não acordo Às vezes eu até falo Nossa, eu dormi bem essa noite Nem levantei pra fazer xixi Mas basicamente Todas as noites Eu levanto E eu falo Que eu acho Que o meu corpo Já tá se preparando Pra acordar de madrugada Sabe? Já tá entrando Nesse clima Muitos gases Isso eu falei muito Pra vocês Nos diários E falei Não estou falando Nos vlogs Não estou falando Nos stories Gente, eu tô Gasosíssima Eu estou gasosa Eu arroto e peino O dia inteiro Lógico Depois de comer É mais Fica mais Fica mais intenso Claro que com certeza Dependendo do que você come Vai aumentar Então tipo Come feijão Não sei o que Mas às vezes Eu bebi uma água Tô arrotando Entendeu? Tipo Mas é muito Assim Eu fico o dia inteiro Eu já era uma pessoa De arroz e peidos Normais Tem gente que não é muito De arrotar e peidar Eu sempre fui Mas tá muito mais Sabe? Tá muito mais Às vezes tem noite Que eu falo Nossa, meu berço Tá duro de gases Tipo Tá preso Preciso peidar Então eu estou bem gasosa Faz parte, né? Diz que o nosso sistema Digestivo Ele fica mais lento Pra absorver tudo E aí por isso A gente fica com Essa questão Dos gases E também Eu tenho Eu tive muita azia Muita Muita Não Assim Eu nunca fui uma pessoa De ter azia Depois de comer Não sou normalmente Uma pessoa de Nossa, eu comia Comida não cai bem Muito difícil isso acontecer Mas Nesse primeiro trimestre Rolou bastante Então eu não fiquei enjoada Mais eu tive azia Então eu falava Nossa, a comida tá aqui Sabe? Parece que tá aqui Tá queimando E aí Arroz e gases E às vezes refluxo Refluxo eu tive pouco Mais azia Mas eu tive algumas vezes De refluxo De dar aquela Aquela subidinha assim Mas Muitos gases Muitos gases E azia Uma coisa que rolou Mas já passou Foi tipo Umas duas semaninhas Assim Eu tava sentindo Meu dente sensível Depois eu preciso até Ir na dentista Ver se tá tudo bem Mas também pode ser Só da gravidez Assim Tanto é que eu comecei A beber as coisas De canudo Em vez de beber Porque na hora de beber No copo Eu sentia Quando eu bebia Coisa gelada, né? Eu sentia Esses dentes da frente Mais Sabe aquela gastura Assim? E aí eu comecei A beber as coisas No canudo Mas até que agora Eu já acho que Passou Melhorou A barriguinha começou A crescer No começo A gente fazia pó Toda semana Não mudava nada Mas agora Mais no final Do primeiro trimestre Lá quando eu tava Pra 11 semanas A barriga começou A aparecer Assim Bem pequenininha Óbvio Mas eu já sinto Diferente Eu sinto que ela tá Durinha, sabe? Parece que ela tá Enchadinha, durinha Assim Mais redondinha Algumas roupas Já começam a ficar Tipo apertadinhas E tal E antes não tinha nada Então começou Pro final do primeiro trimestre A barriguinha Queria começar a aparecer Eu tive bastante Dor de cabeça E cólica Bastante não, tá? Dor de cabeça Eu tive umas 3, 4 vezes Mas era uma dor Assim Tipo Nossa, que dor De cabeça Forte, forte De tomar remédio E cólica Não chegou Nenhuma vez A ser forte A ponto de ter Que tomar remédio Mas eram Algumas pontadinhas Assim Parecia que tava Dando umas fisgadas Meu médico Falou que isso ia acontecer Que era super normal Porque o corpo Tá todo em movimentação Lá dentro Em expansão E tal Não tive nenhum sangramento Mas eu tive Algumas pontadinhas De cólica Tem hora que não tenho nada Faço dia que eu nem lembro Que eu tô grávida E tem dia que dá Essas pontadinhas Assim Eu falei do sono Mas além de sono Eu ficava exausta Então eu tinha dia que Eu não queria dormir Mas eu não queria fazer nada Sabe? Eu tava tipo Cansada Cansada De tipo Ai Não quero fazer nada Não consigo trabalhar Não consigo E eu ficava irritada De ficar Eu chegava a chorar De tipo Não tá querendo fazer nada Naquele dia E o Leandro ficava Calma amor Você tá grávida Né? Tipo Você tá passando Por um monte de coisa E tal Mas sei lá Você tipo É estranho como seu Você tá totalmente diferente Do seu dia a dia Assim Então eu ficava exausta De fazer as coisas Eu continuei a fazer meus treinos Né? Sempre acompanhada com a Kelly Que é minha personal Mas eu me diminuí Em vez de treinar De segunda a sexta Eu comecei a treinar Três vezes na semana Né? Segunda, quarta e sexta Até porque De terças e quintas Era muito cedo o treino Eu não conseguia acordar E aí também ficou o dia Pra Nina treinar mais pesado E os nossos treinos Foram ficando mais leves Né? Então os meus treinos Hoje são mais de caminhada Ou uma caminhada Com um trotezinho Não é uma coisa Tão intensa de treino É mais pra movimentar o corpo Manter o corpo ativo Porque às vezes Eu chego a ficar Meio ofegante No treino, né? A fome Eu não fui uma pessoa Que Nossa Tive Tipo Comi horrores Eu tive fome E assim A minha fome A hora que vem a fome Tipo É uma fome que dói Eu preciso comer Naquela hora Às vezes eu falava pra Nina Moro Eu preciso comer agora Agora Eu preciso comer Só que eu não consigo comer muito Eu sempre fui uma pessoa De comer em quantidade E eu não consigo comer em quantidade Sabe? Tipo Eu como E tá bom E passou Não tenho tomado café da manhã Tipo Eu não sou uma pessoa De tomar café da manhã Tenho pulado Agora eu vou tentar Dar uma mudada nisso agora Que eu tô com mais disposição Mas eu almoçava Comia alguma coisa de tarde Jantava cedo E aí de madrugada Batia a fome Porque como eu jantava cedo Passava-se muitas horas Então quando eu ficava muito tempo Sem comer Quando eu fico muito tempo sem comer Vem uma fome desesperadora Mas é uma fome desesperadora Que eu não como tipo Mil coisas, sabe? Às vezes eu não consigo comer Tipo Eu Uma pessoa que comia um lanche inteiro E batata Eu não consigo Eu consigo comer Ou o lanche Ou a batata, sabe? Tipo Eu não tô conseguindo comer Tanto Mas quando a fome vem Eu preciso comer Naquele exato momento Tipo Preciso comer Uma coisa que eu senti Desde o comecinho da gravidez Que a minha libido caiu Então assim Caiu muito E não é uma questão de Ah Porque eu penso Que eu tô grávida E aí eu não quero Não é isso Tipo A libido realmente caiu Eu acho que também Eu tava muito cansada Rola esse Toda essa questão de cansaço O corpo tá estranho e tal Então Caiu Principalmente nesse primeiro trimestre Vamos ver como vai ser agora No segundo trimestre Mas foi meio Pra baixo Assim Eu tive também candidíase Uma coisa que eu já tinha antes Bastante até Antes da gravidez Meio que recorrente E aí no começo da gravidez Eu tive também E meu médico falou Isso aí Meio que Vai ser normal A gravidez toda Porque o corpo Na gravidez Fica com mais corrimento E aí Isso ajuda A candidíase A proliferar Então no começo Eu tive bastante Meu médico Passou o que tinha que passar Ali de cremes E tal Melhorou Tô bem Não tive mais Mas vamos ver Então sempre Atenta aí E é isso gente Fora isso Rolou muita ansiedade No sentido de Querer contar logo Pras pessoas E aí ao mesmo tempo Ai meu Deus Será que é hora de contar Conta ou não conta Quero contar Mas tem que esperar Tá tudo certo Tá tudo bem Os exames Tudo Então rolou vários momentos De ansiedade Esse primeiro momento E você fica tipo Tô grávida mesmo Sabe Tipo É sério isso Tudo que tá acontecendo Então Foi meio louco E ao mesmo tempo É uma ansiedade E um tipo Ai não quero palpites Porque o momento Que você conta Começa E aí Nesse primeiro momento Que eu ainda nem tava Assimilando Que eu tava grávida Tipo Muita gente falando De muita coisa De muito assunto Que eu ainda nem tinha pensado Sabe Eu ainda tava naquele Tipo O que está acontecendo comigo Então Rola um pouco De tudo ali Bom Agora Vamos ao ponto de vista Do Leandro Amorzinho Venha pra cá Bora Nem me preparei Pra esse vídeo Nem se preparou Tô com uma bagunça Aqui Bom Leandro vai falar Do ponto de vista dele Desse primeiro trimestre Que rolou Mas Eu tenho uma coisa Pra falar Leandro ficou grávido Junto comigo Gente Ele teve alguns sintomas Como se ele também Tivesse grávido Sim Então Ele teve Os gases Junto comigo Nossa Ele dava horrores Um sono Tipo Eu ia dormir de tarde Teve alguns dias Que você chegou Também dormir comigo Também ficar cansado Sim Que mais Uma moleza É uma moleza Um cansaço Os gases Principalmente Eu acho que foi Meio que isso Às vezes também Tava meio esquecido De algumas coisas Sim Eu falava Gente Mas quem tá gravida Eu não tô esquecida Esqueci Esqueci De uns brancos Assim Sabe Tipo Sei lá Mas fala aí O que você achou Desse primeiro trimestre Como foi pra você Esse primeiro trimestre Pra mim Cara Foi maravilhoso Né De tudo que a gente Sempre escuta E tudo A Fabi ficou muito bem Achei Achei não Eu esperava Um pouco pior Nossa Eu falava Meu Deus Quando eu ficar grávida Vai ser Nossa Vai ser difícil Vai ser Nossa Terrível E tal Gente A maioria Sei lá Pelo menos das pessoas Que eu conheço Sempre falam Que ficou assim Muito mal Eu sempre escuto Tipo Nossa Eu prometi horrores Exato Todo errado Então essa era Minha expectativa Eu já fui com essa expectativa Entendeu Gente O lado bom Também existe Também existe Eu não passei mal Nenhuma vez Também existe Não sabemos Você vai ser até o fim Esperamos que sim Mas a gente vai estar aqui Pra continuar falando E foi sorte Né gente Foi sorte Poderia ter sido diferente Então pra você Você achou que foi tranquilo Que você também tinha essa expectativa Sim Que todo mundo fala De você dar muito trabalho Assim no sentido De passar mal Ficar mal Ficar zoado Sabe Putz Ficar vomitando muito E não Isso daí é uma coisa Que pro meu lado Pra minha situação Foi perfeito Ficou enjoado Uns dias Ou outro Um chororô E tal Cara tranquilo É não enjoada Só tipo Amoada Tipo Enjoada Não fiquei nem um dia Não enjoada não Eu quero dizer assim Às vezes comer Eu falo Ai tô meio Pesada A comida pesou Sabe Mas assim Do dia a dia Normal Não muda nada Então foi bem tranquilo Teve alguns momentos Ali mais de calma Vamos dizer Que alguém aqui Às vezes dá umas estressadas De leves Ou sem leve também Estressada brava mesmo Falou umas irritações E aí a gente tem que E aí a gente tem que Respirar fundo Né Respira Quanto até 5 E aí depois Você respira de novo Quanto mais até 5 Mas foi muito? Muitas vezes? Não 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 Assim No geral Foi excelente Só que teve essas pequenas Coisas aí Tipo pontuais E os choros É o choro também Do nada Ou Vou falar uma coisa aqui Uma coisa que me cortava O coração Velho Onde foi? Uma vez eu tava gravando Eu acho É Você viu uma vez Você tava gravando Mas você viu uma vez Seu pai em casa Foi a primeira vez Que eu chorei Ah foi No comecinho da gravidez Primeira vez Na época que meu pai tava Acho que já contamos É a gente mostrou No vídeo Do diário É mas nessa vez Do pai do lei Que eu mostrei pra vocês No diário Foi a primeira vez Que eu realmente Tive uma crise de choro Ele tava em casa Com o pai dele O pai dele não sabia Que eu tava grávida E eu não podia ter contato Com o pai dele Porque o pai dele Tinha acabado de voltar Do hospital Então eu fui ficar Na casa da Nina Só que eu tava sozinha Na casa da Nina E aí tipo assim Beleza Fiquei o dia inteiro sozinha Só que chegou Uma hora que eu não aguentava mais E aí eu tipo Queria conversar com alguém Só que ninguém sabia Que eu tava grávida Então eu não tinha muito Com quem conversar Naquela época E aí ele já saiu Nessa hora E aí eu liguei pro Leandro Pra conversar Eu queria conversar E ele não podia falar Aí ele ficava tipo Ah, tá E eu aos prantos É, então Isso é uma coisa Puta, me corta o coração Aí também acho que Outro dia eu tava gravando Você me ligou Falar, e aí Não sei o que Falar, boa Tu vai voltar pra casa? Vou, tô gravando Daqui a pouco eu volto E assim Não foi uma surpresa Uma coisa do nada Eu já sabia Não tinha vida e tal Bate, bate Não, sim Eu sei Mas eu tô falando Que tipo, isso pra mim É uma coisa ruim Falar, caraca velho Parece que eu tô fazendo Uma coisa errada, sabe Caramba, o que eu tô fazendo Errado, tô fazendo nada Mas quando dá Esse sentimento aí O bagulho fica louco E é isso Fica louco, o bagulho fica louco Mas teve E eu não sou uma pessoa De chorar, né amor? Não Eu não sou uma pessoa De chorar Não é uma pessoa chorona Então, isso foi diferente O que mais? Ah, eu tive os meus soninhos Mas isso pra você Não deu nada Ah, soninho de boa E de comer De querer comer de madrugada Nossa, parece ter um buraco No estômago a pessoa Eu cuido desesperado Não, ela come Parece que a comida vai pra canela Mano, o bagulho não enche a barriga Mas eu não como tanto Não come tanto Não E você veja Não come pra caramba Eu não consigo comer quantidade É, você almoça Você janta Toma um negócio a noite Aí janta de novo É que eu janto tipo Às seis da tarde Aí vê dois episódios Uma série E ela quer comer de novo Fala Mas você jantou dez horas Mas é meia noite Foi cá Então É, dá de tempos em tempos Dá fome Eu preciso comer Você jantou agora pouco E ela tem que comer Eu tenho que comer E aí dá aquele tipo assim Eu preciso comer agora Eu preciso comer agora Tipo, dá um desespero Assim É Eu preciso comer Tem a questão de comida Velho Foi perfeito, amor Você tá de parabéns A bebê tá de parabéns Que tá caixinha aí Bonitinha Nossa filhota Tá se comportando super Mas é isso, né amor Pra você até que foi de boa Assim Ter esses momentos de choro De irritação É Pouca coisa Mas Vontade Eu não tive nenhuma vontade louca Tipo, quero comer pedra Quero comer açaí Com carne Tipo, eu não tive nada disso Eu não tive nada Não tive O Leandro teve que sair de madrugada Pra comprar nada Até agora Ainda não É, até agora não teve nada disso Assim Eu tive vontade Que eu acho que realmente foi vontade Foi de comer milho Aí comprei um monte de milho E aí comi milho E depois não consigo mais olhar pro milho E eu tive vontade de comer caldo verde Eu acho que também É difícil falar o que foi uma vontade Ou que era aquela vontade normal de comer Sabe Do dia a dia Tipo, ah, eu quero comer uma pizza Caldo verde foi vontade É, eu acho que o caldo verde e o milho O milho também Nossa, tipo, a metade do mercado Não tive nada que eu me lembre Assim que, nossa Eu queria muito comer O resto é assim Ah, hoje eu quero comer pizza Hoje eu quero comer não sei o que Ah, eu comi um doce Sei lá É, mas nada que Ah, que vontade de comer Eu acho que foram essas duas coisas E nada demais Assim que o Leandro tivesse que De madrugada Desdobrar Desdobrar Foi tudo de banho Não, foi tranquilo Isso que eu tô falando Foi perfeito Foi de boa Teve aquelas coisas no meio do caminho Mas, de moça Até agora Vamos ver como vai ser o segundo trimestre Né, galera E aí Então, essas foram as nossas impressões Sensações Do primeiro trimestre, né Então, se tinha ficado alguma coisa Que não tinha ficado clara ali Nos vlogs que eu fiz do diário Aí a gente esclareceu pra vocês aqui O ponto de vista do Leandro também E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Deixa um joinha nesse vídeo Se inscreve no canal Um beijo Até os próximos Tchau Tchau